tudo bem pessoal eu começo assim ó não podemos entregar para os homens de jeito nenhum amigo e companheiro não tá morto quem luta e quem peleia pois lutar é a marca do campeão não podemos entregar para os homens mas de jeito nenhum amigo e companheiro não tá morto quem luta e quem peleia e o Grêmio lutou o Grêmio peleou e o Grêmio ganhou do São Paulo por 3 a 0 tá certo que São Paulo é um time fraco que tem uma zaga horrorosa mas o Grêmio cumpriu o seu papel tinha que ganhar o jogo e ganhou o jogo o time foi montado como sempre no 4-2-4 no 4-2-4 teve um início de jogo muito forte para cima de São Paulo repito com sistema defensivo altamente é carente do São Paulo que está numa situação também muito perigosa na tabela o Grêmio ganha o Grêmio tem sobrevida no campeonato brasileiro mas o Grêmio Grêmio ainda está respirando com aparelhos o Grêmio respira com aparelhos eu trago para vocês o time do Grêmio teve o Gabriel o grande do gol o Rafinha o Jeromel o Kahneman e o Diogo Barbosa que fez um golaço o 2 a 0 foi dele aí os dois volantes Thiago Santos que fez um gol perdeu um gol incrível Minha avó morta já há alguns anos pedindo sem premissa a minha avó morta ela faria aquele gol que o Thiago Santos errou mas em seguida o troglodita né o troglodita era uma mas faz outra importante é que ele fez o gol que foi o primeiro gol do Grêmio e junto com ele na volância o Lucas Silva que é um jogadorasso de futebol aí o Grêmio teve na frente quatro homens na frente se arriscando em se arriscando Campas Douglas Costa que eu vou falar em seguida do Douglas Costa em seguida eu quero falar a respeito do Douglas Costa o Diego Souza e o Ferreira e depois mudou depois entrou Borja depois entrou Jonathan Robert que fez o gol da noite quase do meio campo encobrindo o goleiro do São Paulo um golaço do Jonathan Robert o garoto fez um gol espetacular questões que eu quero perguntar o Diogo Barbosa que estava numa relação de dispensas a partir desse gol está recuperado no Grêmio e passa a ser um jogador que vai servir ao Grêmio eis a questão responda aqui embaixo eu tenho outras questões antes eu quero dizer que Gimo tem 200 produtos 80 países recebem a Gimo a Gimo tem qualidade comprovada Gustavo pós e fisioterapeuta esse é craque Gustavo pós e fisioterapeuta trata das suas costas dores nos joelhos mas dá ênfase ao pré e pós operatório esse é Gustavo pós e fisioterapeuta conosco também você sabe conosco também a gente mexe aqui nos papéis os anunciantes e daqui a pouco quero fazer uma saudação especial Alto Green Alto Green é um robô de investimentos um setor em franco crescimento que são o de apostas em esportes e Alto Green Alto Green ela é ela agora chegou para ficar e ela está conosco aqui no canal Farid Germano Filho no YouTube Alto Green e fazer uma saudação especial para o mais novo integrante da família do canal Farid Germano Filho a FonoSons a FonoSons é um centro auditivo que tem os aparelhos auditivos modernos e discretos agende uma avaliação auditiva sem custo algum pelo WhatsApp que a fonoaudióloga a Catiele vai atender bem você o número do WhatsApp é olha você não vai pagar nada para fazer esse agendamento em 995-995-142360 repetindo 995-142360 seja muito bem-vindo FonoSons dizendo também que o Grêmio após vencer o São Paulo tem agora o Corinthians e jogando com o Corinthians tem que ganhar o Corinthians preparar uma guerra vai ser uma guerra lá no Itaqueirão cânticos já estão sendo espalhados nas redes sociais o Corinthians quer devolver a derrota de 2007 quando jogando com o Grêmio nem foi derrota foi empate jogando com o Grêmio na arena no Olímpico no velho Olímpico o Corinthians acabou rebaixado mas teve toda uma outra combinação de combinação de jogos mas o Corinthians tem engasgado e a torcida do Corinthians promete lotar e por fim por fim Douglas Costa não tem cabimento consegue mesmo numa vitória me tirar do sério Douglas Costa não tem cabimento na sua substituição sai caminhando como uma lesma uma lesma se arrastando com cara de que não gostou de ser substituído e leva o terceiro cartão amarelo levou o amarelo estava pendurado está fora do jogo forçou o terceiro cartão amarelo até que me provem o contrário forçou o terceiro cartão amarelo para não jogar em São Paulo porque se o Grêmio perde para o Corinthians o Grêmio está rebaixado então Douglas Costa que decepção que decepção gente não se brinca Deus no comando sempre Deus no comando sempre e não se brinca nunca com a notícia muito obrigado pelo carinho de todos vocês